Fala pessoal, vou dar mais uma dica aqui no Hanging Clank, para o troféuzinho estoque completo, tá? Então, primeira dica que eu dou, e a principal, né? É, deixar esse troféu por último, tá? Então, tenha certeza que você pegou todos os outros troféus, né? Pegou todos os outros, né? E só que estiver faltando esse troféu, tá? E daí você precisa jogar bem pouquinho do novo jogo mais, sem o modo desafio, tá? Cerca de 10 minutos, para conseguir esse troféu e ganhar sua platina. Então, deixe ele por último, tá? Eu recomendo. A não ser que você queira jogar o jogo inteiro de novo. Beleza? Então, quando você termina o jogo lá, né? Vai ter a opção de você voltar, né? Para o bar, né? Seria antes de você enfrentar o último chefão, ou começar o modo desafio, que seria o novo jogo mais. Então, depois de ter certeza que está com todos os troféus, como eu já falei, coletado todos, estiver faltando só esse, você começa o jogo mais. Então, ainda jogando o jogo mais cerca de 10 minutos, você chega aqui na primeira vendedora de armas, tá? E aqui você vai pegar as duas últimas armas que faltam, né? São do total 20, e aí vem o troféu estoque completo e a platina, consequentemente. Bom, quais são as armas? As armas que você consegue, todas jogando aí, né? A modo história e comprando, né? Através de parafusos. Com exceção, está a Rino, né? Que você precisa trocar pelos 10 Spyboats, com a vendedora aqui. E essas duas últimas que são de graça, tá, pessoal? Você não precisa nem de parafuso para comprar essas duas últimas, fazendo o modo desafio aí, o novo jogo mais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as armas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também, quanto cada uma dessas armas custa, tá? Claro, elas mudam de nome aqui, porque quando elas chegam no nível 5, elas acabam trocando de nome algumas armas, tá? Então, pode ser que os nomes sejam um pouco diferentes aí. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês as 20, tá? A Rino 8, que você troca pelos Spyboats. As outras todas você compra, tá? Com parafusos. E essas duas últimas aqui são de graça, tá? Então, são essas duas últimas das 20 armas, vem o troféu estoque completo e, consequentemente, a platina. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima dica!